Enchi o cu de cachaça final de semana e hoje treinei igual um zumbi. Tem alguma ligação? Claro que tem, né? Um animal. Se você bebeu ao ponto e fica ruim, teu ressaca no dia seguinte, fique em casa, vai descansar, bebe água, vai dormir, caralho, vai pra academia de ressaca. Faz sentido nenhum. Não sabe beber, não bebe. Ou então já faz sabendo que vai se fuder, se programa pra se fuder. Você tem que se programar. No final de semana eu vou beber até ficar ruim, então eu sei que segunda-feira eu tô morto, tô fudido. Então eu vou desmarcar tudo, segunda-feira eu vou ficar em casa de repouso, porque eu vou acabar comigo mesmo no final de semana, eu vou me destruir. Você se programa pra se fuder. Agora tá de ressaca, melhor você ficar em casa, ir pra academia, pra poder fazer qualquer merda de treino só pra dizer que foi, vai dormir, caralho, vai se recuperar.